Olá pessoal, eu sou a Mika, tudo bem com vocês? E no Experimentando a Vida de hoje, eu vou ensinar a fazer esse pudim vegano com apenas 3 ingredientes. E para essa receita nós vamos utilizar os seguintes ingredientes. 1 xícara de açúcar cristal para fazer o caramelo, 2 xícaras de leite vegetal, no caso hoje eu estou utilizando de amêndoas, 2 colheres de sopa de amido de milho. Primeiramente vamos fazer o caramelo, tá? Aqui tem 1 xícara de açúcar e é só mexer até derreter. E quando estiver bem derretido, você coloca meia xícara de água. Quando o caramelo estiver nesse ponto aqui, vocês vão colocar meia xícara de água e mexer. Cuidado porque ele espirra um pouco. Agora que o caramelo já está pronto, vocês vão colocar ele no fundo da forma. E também tem a opção de você espalhar ele assim, ó, o caramelo pela forma. Assim ele vai pegar no pudim inteiro e fica bem mais gostoso. E bora fazer a massa desse pudim. Com o leite ainda gelado, eu diluí 2 colheres de sopa aqui em meia xícara de leite. Aí você mistura. E essa é uma maneira de não empelotar na hora que você coloca o amido de milho. E agora vai mexendo até dar o ponto. Quando chegar no ponto, eu mostro pra vocês. Agora o pudim, ele já tá no ponto. Tá vendo, ó? Já tá borbulhando e saindo do fundo da panela. A gente vai colocar direto na forminha de silicone e levar na geladeira. Estava ansiosa pra experimentar esse pudim. Vamos lá! O leite de amêndoa fez toda a diferença. Ficou uma delícia esse pudim. Faz aí na sua casa, hein? Até o próximo vídeo. Beijinho da Mica. E aí Obrigado.